Amém. Deus, glória, glória, exato, santo, amém, Deus. Os reinos se aparam, os povos se cumpram, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizerem que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, diga isso. Pra dizer que tu és o Senhor. Dizemos, os reinos se abrem, os povos se mudam, as bocas se levantam, as bocas se levantam, as bocas se levantam, as bocas se levantam. As portas se abrem, as portas se levantam, a dizer que tu és o Senhor. 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 As portas se abrem, as portas se levantam. 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 As portas se levantam. As portas se levantam, as portas se levantam, as portas se levantam. As portas se levantam, as portas se levantam, as portas se levantam. O Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Obrigado.